Gente, é impressionante, que coisa mais estranha, olha só, faltando um minuto pra entrar, eu fico esperando aqui, ó, acabou de queimar o meu ring light. Que coisa, gente, faltando assim, um, na verdade, cinco segundos. Não sei o que aconteceu. A luz não está assim tão maravilhosa, mas vamos lá. Gente, oi, mãe. Gente, sabia que eu senti falta de vocês no sábado e no domingo? Senti. É muito engraçado como são as coisas, como o ser humano tem um poder de adaptação, né, a tudo, a tudo. Eu fiquei muito resistente no começo em fazer as lives, porque é uma coisa que eu não estava acostumada a fazer, apesar de fazer stories, fazer vídeo há muito tempo, mas a live, eu falei com vocês, é diferente. E aí eu fiquei resistente, eu falei, hum, será? 20 lives? Será que eu vou dar conta? Aí, graças a Deus, estou dando conta e já senti falta. Então, assim, sábado e domingo daria pra gente fazer, quem sabe, final de semana que vem. Já que vocês falaram que não vão enjoar de mim, quem sabe, né? Bom, gente, espero que o final de semana de vocês tenha sido bom, tranquilo, em casa. Oi, Cristina! Hoje a gente vai falar sobre jaqueta jeans. Então, assim, jaqueta jeans, gente, sabe aquela peça que, ao meu ver, super atemporal, uma peça que, desde que eu me entendo por gente, eu não me lembro de uma época que não tenha se usado jaqueta jeans. E eu acredito que isso é desde muito tempo antes, né? A jaqueta jeans é aquela peça que nunca sai de moda, e não sai mesmo, tá, gente? Em algumas temporadas, ela pode voltar repaginada, tá? Em modelagens diferentes, né? Tipo agora, agora está se usando muita jaqueta jeans cropped, né? Mais curtinha. Antes não se usava tanto, mas assim, jaqueta jeans, sempre será jaqueta jeans, não tem jeito, né? Às vezes ela vem mais alongada, às vezes ela vem com um shape mais amplo, às vezes ela vem numa tonalidade de jeans mais diferente, mais branquinha, mais escura, mas ela sempre está por aí na moda. Então, assim, as pessoas falam pra mim, você acha que vale a pena investir em jaqueta jeans, tendo guarda-roupas? Ah, mas eu tenho, sei lá, 60 anos, eu já tenho, já sou mais velha e tal. Gente, com certeza, com certeza, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas fotos que eu selecionei hoje, justamente pras mulheres mais maduras, acima de seus 60, 70 anos, maravilhosas nos seus looks com jaqueta jeans, tá? E eu vou mostrar algumas diquinhas pra que vocês possam ficar com uma carinha, assim, mais adequada à idade usando jaqueta jeans, tá bom? Vou falar também sobre jaqueta jeans que estão um pouquinho acima do peso, pras meninas mais altas, altonas, pras mais baixinhas. Então, tudo tem um jeitinho mais conveniente pra se usar, tá bom? É, mãe, você tem, você tem uma linda, né? Da MG, verdade. Essa minha, Joana, ela é antiga, tá? Ela é da Zara, eu comprei já deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Então, se você, já vou começar falando sobre ela, olha só. Se você me perguntar qual é o tipo de jaqueta jeans que você deve investir pra ter no guarda-roupas hoje, eu vou te falar que é uma jaqueta, assim, bem parecida com essa que eu tô usando. Sabe por quê? Porque ela não é muito escura, não é muito clara, ela fica no meio termo, tá? Uma lavagem média. Ela, eu coloquei a golinha dela pra cima hoje, eu acho bem estiloso usar dessa forma. Depois vou falar sobre isso com vocês também. E, mas assim, e ela tem costa, tá vendo? Ó, ela não é mais curtinha. Ela é uma jaqueta bem cinturada, de corte reto. Então, assim, não tem muito frufru, não tem muita aplicação, não tem muitos detalhes. Ela é bem básica e bem neutra, tá? Então, se você me perguntar, eu vou te falar, não, essa, essa é legal pra ter. Pode procurar uma. Na Nazara sempre tem, na Renner eu sempre vejo desse jeito, Riachuelo, sempre tem, tá bom? E elas são bem em conta até, na verdade. Então, é bem acessível pra todo mundo. Então, vamos lá começar a falar sobre... Vou começar falando sobre as mulheres pra mais de 60, 70 anos que gostam de jaqueta jeans, tá? Deixa eu colocar um lookzinho lindo aqui pra vocês verem, ó. Foi o primeiro que eu selecionei, achei tão, tão lindo. Olha só. Cadê ela? Me falem, gente, olha que estilo. Não é? Me falem se não dá pra usar jaqueta jeans do jeito que ela usou. Ela deve ter bem os seus 70 anos, 60 e poucos, 70 anos, né? Eu achei linda. A Aninha tá perguntando aqui, usa sempre aberta ou pode fechar? Olha, eu gosto de usar ela aberta, tá? Em quais casos que eu fecho? Eu gosto de fechar a jaqueta e eu gosto de fechar aqui assim, ó. Eu não gosto muito de fechar os primeiros botões, não. Eu deixo ela mais cinturada assim, ó, e fecho os de baixo, do meio pra baixo, tá? Quando eu tô usando uma calça ou uma parte de baixo mais volumosa, tá? Então, quando eu gosto de deixar a parte de cima assim mais sequinha, aí eu uso ela fechada, tá? E aí, por baixo, tem que ser uma coisa que não tenha muito volume, tá? Eu tô de t-shirt, ó, branca por baixo, mas bem cinturada também. Pode ser um body, pode ser uma regatinha, tá? Preta ou branca, só mesmo pra ficar uma segunda pele pra você. E aí, você pode usá-la fechada dessa forma. Mas, do contrário, eu uso sempre aberta, que é uma maneira que fica mais despretensiosa, mais despojada, tá? Até mais gostosa de se usar. Então, olha só, vou colocar o look aqui primeiro pra vocês, ó, pra vocês verem no geral. Esse look, a primeira coisa que eu ia sugerir pra vocês, então, pras mulheres acima de 60 e tal, que fica, ai, será que eu vou usar jaqueta jeans? Muito jovial, uma pegada assim, muito adolescente. Não, 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 tá? Pode usar. Aí, a primeira dica é, escolha uma jaqueta jeans que seja numa tonalidade bem escura, tá? Tipo essa que ela tá usando aí. Por que que eu falo isso? Porque, normalmente, essa lavagem de jeans escurona, tradicional, sem... Vocês podem reparar que ela não tem mancha, que ela não tem nada de detalhe, né? Ela fica com uma cara mais sofisticada, mais formal, mais séria, tá? Acaba como se fosse um blazerzinho azul marinho, tá? Então, assim, dá pra usar dessa forma. Fica bem bonito. Ela tá usando por cima de um vestido, até um vestido muito bonito, verde músico, colocou um acessório no pé, uma sandália de cor mais chamativa. Então, assim, tá super na moda, tá super atual. Eu gostei muito desse look dela. Vocês gostaram? Viram como já dá pra quebrar aquele preconceito, né? De mulheres mais velhas não usam jaqueta jeans. Olha uma outra. Essa também tá linda. Vocês já repararam o tanto que eu gosto de calça branca, né? Olha como que a calça branca fica bonita também, com jeans. E, olha, aí eu não tinha reparado. Ela tá com uma blusa estampada, animal print, por baixo. Ontem eu tava assim. Eu fui pra fazenda ontem. Vocês devem ter visto nos meus stories, né? Eu tava com o vestido animal print e o jeans por cima. Ainda falei sobre isso, a hora que eu tava fazendo stories lá. Falei, gente, olha como casa essa estampa animal print com jeans. Fica muito bonito. Eu acho que é uma das estampas que eu mais gosto. Que dá um contraste, né? Então, e uma pegada bem jovial. É verdade, Joana. Esse jeans dela não tem gola. É uma jaquetinha como se fosse um casaqueto. Sem golinha. Fica até assim. Até gosto. Até ficou mais... Uma pegada mais formal até. Tá? Uma boa ideia também. Se alguém achar dessa forma e quiser investir, é uma boa, tá? Então, assim, com calça branca fica lindo. Com calça beige fica maravilhosa também. Ela tá usando um cinto metalizado. Percebam que o cinto não está combinando com o sapato. Porém, o sapato está combinando com a bolsa. A bolsa bicolor, olha lá. Branca e caramelo. E a sapatilha, se não me engano, é caramelo também. Então, ela fez um composê bem legal de acessórios. Que casaram entre si, apesar de não serem da mesma tonalidade. Isso é bem legal também. Olha o que ela fez. Vocês estão conseguindo enxergar se ela dobrou a barra da calça, gente? Parece que dobrou, né? Olha lá um jeito legal de se usar também. Quando a gente usa com sapato baixo... Sapatilha, tênis, mocassim... Amandinha, minha ex-aluna. Que prazer ter ela aqui comigo hoje. Boa noite. A gente tá falando sobre jaqueta jeans, tá? Várias formas de se usar jaqueta jeans hoje. Então, olha lá. Tava falando do comprimento da calça dela, tá? Nesse caso, ficou legal. Olha como fica jovial. Vocês percebam que o espírito dela é jovial mesmo. Então, assim, o look tá casando com a pessoa. Por isso que eu falo, gente. O estilo depende da rotina, dos hábitos da pessoa. De onde os lugares que você frequenta. Da maneira das pessoas com quem você convive. Então, assim, tá tudo muito ligado. Então, assim, como é que você vai usar a roupa? Depende de tudo isso que eu falei, né? Então, assim, olha só. Uma senhora de seus 60 e tantos anos, quase 70. Linda num look super jovial, tá bom? E muito, assim, casando muito com a proposta do dia a dia dela, provavelmente, tá bom? Olha lá mais uma. Que linda. Olha só. Ela tá com o look total black por baixo, tá? Como base. Como eu já falei várias vezes aqui pra vocês. Uma calça preta, uma camiseta mais alongada por baixo. Uma blusa, né? Num crepe, talvez. Mais alongada. Olha como é que ela colocou a golinha da jaqueta. Igual a minha hoje. Vocês acham legal usar a gola assim, ó? Do jeito que eu tô usando hoje? Sabe? Eu gosto quando a gente tá com o cabelo preso. Hoje eu prendi meu cabelo. Fiz um rabo de cavalo mais baixo. Porque, assim, quando você usa a gola, é um detalhe. Já tô com um brinco grande também. Outro detalhe. E daí, se eu ficasse com o cabelo todo embolado aqui no meio dessa gola, não ia aparecer. Né? Então, por isso que eu resolvi prender o cabelo hoje. Tá? E fazer um rabo, assim, mais baixo. Justamente pra poder... Pra jaqueta ser a estrela do look mesmo, tá? E ela fez da mesma forma. Olha que linda que ficou. Ela tá usando um sapato também de tonalidade mais diferente. Investiu num colarzão. Né? Super com turquesa. Pedras turquesas. Então, ficou lindo pra ela. Uma proposta, assim, bem... Colocou as mangas da jaqueta dobradas, né? Que eu acho que é um outro truque de styling também. Que fica super... Super jovial, tá? Então, quando você quer deixar a roupa ainda com uma cara mais descontraída... Dobra, tá? Dobra a manguinha, golinha pra fora, mais levantada... Tudo isso já faz diferença no estilo, tá bom? Então, é isso. As pessoas... Aí, as mulheres. Vamos ver... Esse já foi. Vamos passar agora... Ah, tem mais essa aqui, ó. Olha só. Gente, olha só como a calça beige também fica linda. Olha o contraste da jaqueta. Tá? Então, essa jaqueta dela tá muito parecida com a que eu estou usando hoje. Tá vendo? É uma lavagem neutra, intermediária. Colocou simplesmente uma regata por baixo. Uma regata neutra, né? No caso aí, preto. E fez o contraste muito legal com a calça. Que é um estilo alfaiataria, porém num tecido mais descontraído, tá? Eu acho que é de sarja, essa calça dela. É o comprimento... Um comprimento pescador, né? Que é como se fosse uma calça capri. Tá linda, com sapatilha. Eu adoro esse estilo casual, assim, tá? Mega elegante. Isso. E a Liane. A Liane é nova aqui, não é? Eu não tinha te visto aqui antes. Tudo bem? Então, é isso. Gostaram desse? Tá lindo também, né? Colocou um brinco bem legal pra poder compor. A Joana tá perguntando aqui. Um lenço com jeans ficaria legal? Sim, também. Um lenço amarrado ao pescoço? Do jeito que eu gosto de usar. Fica bonito, tá? Um lenço colorido. E aí, assim, Aline... Aline, não. Joana, quanto mais acessório, quanto mais detalhes você for colocando nessa região aqui... O ideal é que você faça assim. Ou faça um coque, né? Um coque mais despretensioso também. Prenda o cabelo. Porque aí, começa a juntar muita coisa aqui, cabelo, tudo junto. Aí, eu já acho que acaba ficando um pouco over, tá? Então, vamos prestar atenção nesses detalhes também, tá bom? Agora, eu quero mostrar... É, debaixo da gola. Debaixo da gola, tá? Então, se você tiver com a gola normal aqui assim, ó... Coloca o lencinho, embute ele aqui no pescoço... E aí, o que vai aparecer mais mesmo é só o amarradinho dele aqui na frente, tá bom? Por fora da gola, eu acho que não. Não gosto muito. E aí, do jeito que eu tô usando aqui, da mesma forma. Se quiser colocar um lenço, ainda dá pra colocar aqui por dentro, tá bom? Vamos lá agora falar sobre alguns looks aqui pras meninas que estão um pouquinho acima do peso, tá? Tem gente que chega, até chega aqui na loja ou então pede alguma opinião pra mim online... Sobre a jaqueta de couro. Quando tá um pouquinho acima do peso, as pessoas costumam falar... Nossa, mas eu acho que a jaqueta de couro cria muito volume. É um tecido encorpado, é um tecido com muita textura, né? Mais grossa. Quando eu coloco, eu fico com a sensação que eu tô mais... Um pouco mais engordada, parece. E assim, pode acontecer, tá? Então, por isso que eu tenho algumas maneiras aqui de se usar pra não ficar com essa impressão, tá bom? Então, o primeiro look, olha só. Essa moça, gente, ela tá usando... Olha, percebam a primeira coisa, que é uma jaqueta jeans mais alongada, tá? Isso já é um ponto a favor. Por quê? Porque se ela usar, nesse caso, com esse look... Oi, Kátia! Kátia, minha amigona de São Paulo. Tudo bem aí? Saudade de você, viu? Das nossas compras. Tô falando sobre jaqueta jeans, Kátia, hoje. Olha só. Se ela colocasse nesse look uma jaqueta que fosse mais encurtada um pouquinho... O quadril dela ficaria mais em evidência. Até porque ela tá usando uma saia, que é justinha, com listra horizontal. Então, não seria tão apropriado, né? O melhor mesmo foi o que ela fez. Usou uma jaqueta de tinha um pouquinho mais alongada. Esse tipo de jaqueta tá se encontrando muito hoje em dia, tá? Porque tá se usando a jaqueta mais oversized. O que que significa isso? Aquela jaqueta com uma pegada mais ampla, com shape mais largo e mais alongada, do jeito que ela está usando aí. Tá? Então, tá super fácil de achar e investir nesse modelo também. Gostei muito desse look dela. Viram que eu falei antes, pra não se usar por baixo da jaqueta, uma outra peça que tenha volume? Ela tá usando aí com uma camiseta, uma t-shirt. Gente, cinza mescla, que é outro básico e neutro, que eu já falei aqui com vocês. Bem lisinha, bem sequinha, que não contribuiu com mais volume nesse look, tá bom? Então, eu gostei muito. Tá usando com tênizinho, super linda. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui, ó. Essa. Raquel Oliveira. Manda um oi, com certeza. Que gracinha, gente. Eu adoro quando vocês vêm e falam oi, minha fã. Que bom, nossa. Fico, nossa, muito, muito feliz. Muito obrigada, viu, por me acompanhar por aqui. Vocês não têm noção. Tanto que eu fico feliz com vocês aqui, viu? Olha só. Sobretudo jeans, é legal, Aninha? Sim, é legal. Tem uma foto aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tia Marcinha. Gente, hoje tem tanta gente diferente por aqui. Eu não vou parar. O assunto não vai pra frente. De tanto que eu cumprimento vocês. Tudo bem, tia Márcia? Boa noite. Bom, então, olha só. Nesse caso, é uma jaqueta também mais alongada. Com shape mais amplo. Ela tá usando com um vestido longo, tá? Num tom mais claro. Isso também faz todo um contraste legal, tá? A jaqueta mais escura, o vestido mais claro. Ela arrematou com um cintinho na cintura. Um cintinho mais fino. Esse corpo dela, a gente já falou aqui outras vezes, é o corpo oval, tá? Que é aquele corpo que normalmente tem muito busto, tem as pernas mais grossas, os braços mais grossos, pescoço curto, tá? Normalmente, o abdômen é um pouquinho mais projetado, um pouquinho mais, um pouco mais de barriga. Então, nesse caso, eu gostei muito desse look dela, tá? Marcou a região da cintura. Então, as pessoas que tem o corpo oval, normalmente pensam assim, ah, eu vou usar roupas mais largas, roupas mais amplas, pra não marcar minha barriga. Mas é o contrário, gente. A gente precisa, uma marcaçãozinha de leve, pelo menos, precisa ter. Como o cinto que ela usou aí, tá? Vocês podem reparar, ó, que não tá marcando nada. A marcação da cintura tá um pouquinho abaixo do busto. Não tão baixo, tá? Então, isso aqui é o ideal. E aí, arrematou com uma jaquetona por cima, ficou maravilhoso. Eu gostei muito da ideia. É um look mais despretensioso, que daria pra ser usado durante o dia, à noite também, dependendo dos complementos, né? Ela tá usando uma clutch aí, que tá muito bonita. É um sapato de salto pra noite. Fechou. Gostei muito, tá? E outro look aqui, ó. Jaquetinha jeans com vestido por baixo, ó. Um vestido preto. Já falei com vocês aqui várias vezes também, que o vestido básico, neutro, se for preto, melhor ainda, tá? Um ícone pra gente ter no guarda-roupas também, pra todos os tipos de corpos, tá? Inclusive, o corpo oval, que é o corpo dessa moça. Olha só, como ficou bonito com a jaqueta jeans por cima, tá bom? Então, assim, gente, eu acho que a principal dica pra esse tipo de corpo é usar a jaqueta jeans alongada, tá bom? Então, vamos evitar de usar essas crópedes que estão se usando muito agora, que são mais encurtadas, porque aí realmente o quadril fica muito evidenciado, tá bom? Que bom que você tá aprendendo muito com as minhas dicas. Muito obrigada, viu? E agora, vamos passar pra uns lookzinhos, quer ver? Olha só essa aqui. Pras meninas que são muito altas, né? Dos seus 1,70 pra cima, também é legal investir nesse modelo de jaqueta mais alongada, tá bom? Por quê? Porque aí, você não fica com aquela perna tão comprida, né? A parte de baixo tão alongada, faz o balanceio, faz o equilíbrio de parte de cima com parte de baixo do corpo, tá bom? Então, olha só, nesse caso, vocês podem perceber que o alongamento da jaqueta, naturalmente, deixou o tronco dela mais alongado também. Então, balanceou certinho, do jeito que precisava, tá? E essa lavagem de jaqueta é uma lavagem mais clara, tá? E ela faz um contraste legal quando a gente usa, assim, com preto, do jeito que ela usou. Branco e preto, no caso, né? Fica muito bonito também. Bem jovial, tá? Eu gosto também. Olha só. Nesse caso aqui, ó, é uma moça alta também, pelo jeito, tá? Mas, nesse caso, ela tá usando uma jaqueta que nem é tão... Ela não é alongada, mas ela também não é cropped, tá vendo? Ela tá exatamente na altura do cos da calça. Então, assim, dá pra se usar também. Viu como ficou uma proporção legal também? Tá? Então, não tem problema nenhum. Basta colocar, veste com a roupa, veste com a calça, veste com a camiseta por baixo e vê como é que tá. Se tiver legal no espelho, se você sentir confiança, se sentiu bem com a roupa, bora usar. Um outro truque também que é legal, que eu já falei aqui com vocês outras vezes, é usar por baixo da jaqueta ou por baixo do casaco, do blazer, o que quer que seja. Uma parte de... Uma camiseta ou uma blusa que esteja mais alongada do que o casaco. Nesse caso, ela fez isso. Tão vendo que a camiseta dela tá mais comprida que a jaqueta? Também faz o mesmo, causa a mesma impressão do que se a jaqueta tivesse alongada também, tá bom? Então, dá na mesma. Mais uma vez, a calça branca, ela usou um look por baixo da jaqueta nos tons mais claros. Eu adoro tons neutros assim, principalmente no inverno. Quando tá chegando frio, eu acho que fica super bonito. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver um bem diferente aqui agora, ó. Olha que linda essa. Essa é o típico modelo que tá se usando demais agora, que é o cropped, que eu já falei pra vocês, né? Então, ela é mais encurtada. Ela não tem o cos. Então, isso aqui, ó, que vocês estão vendo na minha jaqueta, ó. Como se fosse o cos da calça, tá? Esse cos aqui, ó, tradicional, não tem nas croppeds, tá? Ela é bem encurtadinha. E ficou super bonito com o shortinho, do jeito que ela tá usando. É um short clochar. Então, todo short que for cintura mais alta, que tenha essa amarração, normalmente, no mesmo tecido do short, né? Ou da saia, ou o que quer que seja, a gente chama de clochar. É como se estivesse acinturando e, naturalmente, é uma modelagem mais solta, mais ampla, assim como o shortinho que ela tá usando, tá? E aí, pra ficar legal, pra não criar mais volume nessa região da cintura, né? Porque já tem a faixa de amarração, já tem um pouquinho do próprio cos que sobra aqui, que é característico da clochar também. Ela optou por um cropped por baixo da jaqueta também. Então, é como se fosse um topzinho branco de malha, só pra ficar bem cinturado mesmo e pra compor com a jaqueta jeans que ela tá usando. Adorei esse look, tá? Aí, ainda colocou um tênisinho branco pra fazer par com a mesma cor da blusa de baixo, ficou super bonito. E aí, é uma pegada, assim, bem descontraída mesmo, né? Vocês podem reparar que ela tá usando com bolsa de palha, tá? Uma pegada bem jovem mesmo, tá bom? Gostaram dessa? Olha que linda essa aqui. Jaqueta jeans amarrada cintura. Muita gente fala, nossa, mas é assim mesmo que usa? É só pra ficar amarrada? Você sai de casa com o look pensado pra ser assim mesmo? É, pra ser assim mesmo. Não é pra vestir a jaqueta nesse caso, é pra usá-la amarrada na cintura, tá? Então, assim, muita gente tá usando até com vestido. Aí, pode ser vestido longo, pode ser vestido em curto de malha. Então, assim, pra dar aquele charme mesmo, tá? É pra compor o visual mesmo. E eu achei lindo do jeito que ela usou. Vocês podem reparar o tanto de composições que eu coloquei aqui pra vocês, com preto e branco, né? Porque foi de propósito. Eu acho que a composição P&B fica muito bonita com jeans. Por isso que eu coloquei vários aqui pra vocês verem, tá? Olha que linda. É lindo esse look, eu amei. Calça branca, skinny, bem justinha. Tênizinho no pé, que tá super em alta também. E por baixo, né, no caso, uma camiseta de manga longa preta. E aí, a bolsa, né, um acessório bem neutro, ficou bem bonito. A Solange tá me perguntando aqui. Eu tenho um sobretudo jeans, que eu nunca usei, pensei até em desapegar, mas penso em como usar. Ah, eu vou colocar aqui uma inspiração pra você ver. É como se fosse um sobretudo mesmo, tá? É uma jaqueta bem, bem grandona, que tá super bonita. Eu vou te dar a dica aqui pra você se inspirar. Viu, Solange? Olha só, mais um. Essa também é oversized. Tá vendo como a pegada dela é um shape mais amplo? Não tem nada a ver com essa aqui que eu tô usando, ó. Essa jaqueta aqui é bem cinturada, ó. Bem retinho, corte, tá? Bem tradicional. Nesse caso, olha, vocês podem reparar que até a manga dela, ó, dessa foto, é uma manga mais ampla, tá? Gente, é uma questão de gosto. Eu, particularmente, não uso, tá? A jaqueta desse tipo. Por quê? Já falei aqui com vocês também. O meu corpo é um corpo tipo triângulo invertido. Naturalmente, eu tenho os ombros mais largos do que a largura do meu quadril. Então, se eu usar muita coisa com volume na parte de cima, fica super desproporcional pra mim. Eu não gosto, tá? Então, por isso mesmo, eu não invisto nesse tipo de jaqueta ou de casaco que fique parecendo que eu sou muito grande em cima, tá bom? Eu acho que não fica legal. Quem tinha me perguntado do lenço amarrado ao pescoço com jaqueta jeans, olha lá, uma inspiração legal. E aí, ela fez um coque, viram? Pra parecer bem essa região aqui, ficar bem, bem bonito dessa forma, sem o cabelo ficar interferindo no visual. Bem lindo, né? Camiseta branca por baixo, calça preta. Olha lá, mais um item que a gente vai falar mais pra frente. A calça preta é também item super, super tradicional pra você ter no guarda-roupa. Certo? Sim, Cláudia, preto e branco. Não fica lindo com jaqueta jeans? Super bonito. Olha aí uma inspiração com saia midi, tá? Esse seria um look pras mulheres mais altas também. Por quê? Primeiro, a saia midi é aquela saia que fica no meio do caminho. Ela não é nem longa e nem curta. Então, pra quem é baixinha, não é ideal usar. A não ser que você use com saltão, tá bom? Do jeito que ela está usando aí com tênis, não fica apropriado, porque vai achatar a sua silhueta. Então, se você é alta, ótimo. Se joga, fica lindo usar. Agora, pras mais baixinhas, não. Tá bom? Ela está usando com tênis bem neutro, bolsa também bem neutra, tiracolo, está super bonita. Saia midi, que não tem muito volume, é uma saia bem escorrida, com tecido bem fluido mesmo, que não faz volume nenhum e camiseta branca por baixo. Linda! Amei esse look, gente. Está muito a minha cara. Eu amo uma saia assim com jaqueta. Acho que fica super bonito. Agora, olhem só essa aqui maravilhosa, tá? É um look super formal, tá? Eu iria para uma balada, iria para um jantar romântico, iria para um barzinho, uma pegada assim, né? Um happy hour mais sofisticado, de repente. Achei lindo. É um macacão, um macacão com decote bem bonito. Ela está usando com escarpante, salto alto, preto também, né? E aí, colocou um acessório bem poderoso, né? Um colar bem lindo, para chamar bem a atenção, prender o cabelo, fez um penteado legal. E aí, jogou uma jaqueta por cima, para quebrar um pouquinho da formalidade do look que ela estava usando. Então, a jaqueta jeans tem esse poder, assim, no ato, tá? Ela consegue transformar os looks mais sérios e mais sofisticados, numa coisa, assim, mais descontraída, mais cool. No mundo da moda, a gente fala assim, cool é um jeito mais legal. Tá? Então, ficou lindo. Eu amei esse look. Amei, amei. E com o vestidinho? Olha lá. Que lindo que fica também, tá? Então, assim, esse look é ideal. Eu gosto de look assim, quando a gente está naquela transição, tá? Que não está muito quente, né? Aquele verãozão. Mas também não está frio ainda. Então, dá para você colocar um vestido leve. Para mim, parece até viscose, né? Uma seda. E aí, quando você está na sombra, que está aquele friozinho gostoso, você joga uma jaqueta leve por cima para resolver o problema. E eu amo um tênis all-star, né? Vocês já sabem disso. Olha, mais um look com tênis all-star. Achei linda essa pegada desse look dela. Bem despretensioso, bem passeio, né? Shopping, supermercado, compras, passeio durante o dia. Tá linda, linda, linda. E aí, assim, é legal usar também umas cores mais diferentes, mais extravagantes, mais vibrantes, por baixo da jaqueta também. Está super liberado, tá? Verde bandeira, azul royal, amarelo. Fica super bonito. Eu gosto muito. Olha só essa aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, essa aqui está bem assim, parecendo tipo um sobretudo, né? Bem alongada, muito mais até que as outras. Parece que ela tem até um certo franzidinho aqui, me parece, na cintura, tá? Ela está usando também com a gola pra cima. Muito bonita. E eu achei muito interessante o look que ela está por baixo também. Uma saia com bastante volume, né? Toda esvoaçante, com tricôzinho preto por baixo e uma mule nos pés. Está super estilosa, né? Amarrou o cabelo do jeito que eu fiz hoje também, com um rabo mais baixo também. É muito bom uma jaqueta, Betânia. Com certeza, tá? Eu aconselho todo mundo a ter, pelo menos uma no guarda-roupas. E eu estava falando antes para as meninas no começo, compre uma parecida com essa que eu estou aqui hoje. Essa é da Zara, tá? Modelo tradicional, reto, que não tenha muitos detalhes, que não tenha aplicação de pedraria, de miçanga, nada disso. Para você ter realmente para a vida toda, tá? Essa aqui eu tenho a minha há muitos anos já e uso muito. Com vestido, gente. Olha essa jaqueta que coisa mais linda. Mas essa é a tendência, tá bom? Então, assim, quem quer investir em tendência, eu falo. Então, aposte numa dessas. Manga bufante, tá? Manga princesa, do jeito que vocês queiram chamar. Ombro drapeado. Está vendo que tem um volume nessa região? Outra tendência dessa jaqueta também. Botões encapados com o jeans. Super em alta também. Então, posso falar para vocês. Olha, é uma tendência. Eu acho que é uma tendência que não vai durar muito. Vou ser muito sincera com vocês, tá? Eu acho que ela vai se usar muito agora no inverno. Vai continuar ainda no verão de 2021, tá? Mas não sei se pega no próximo inverno nosso. Então, assim, para quem quer investir em jaqueta jeans, esse não é o modelo para você ter para a vida toda no guarda-roupas. É isso que eu falo com vocês. Na hora de escolher peça básica, peça-chave do seu guarda-roupas, vamos investir em modelos tradicionais, tá? Mas é maravilhosa, né? É muito linda essa jaqueta. Até porque eu gosto muito de vestido, roupa estampada por baixo, quando é usada com a jaqueta mais clarinha. Eu acho que fica super bonito também, tá? Principalmente esse tipo de estampa, assim, floral, poá, listra, umas estampas mais chamativas. Fica super bonito, tá bom? Aline, tá falando aqui que no inverno já fez um look com colete por cima da jaqueta. Tipo aqueles coletinhos de pelo, tipo uma pelúcia, por cima de jaqueta jeans. Deve ficar, realmente, super diferente. Deve ficar legal. Mas aí a jaqueta, Aline, tem que ser uma jaqueta mais certinha no corpo, né? Porque senão fica muito volume. Mas deve ficar legal. Tipo uma... Até uma camisa jeans funcionaria também nesse caso, né? Normalmente as camisas jeans, elas são... O tecido jeans é mais molinho, é mais leve, né? Mas ficaria lindo. Realmente, uma boa ideia. E olha só, pra quem gosta de uma pegada ainda mais clássica e mais tradicional, olha que linda a jaqueta jeans por cima de uma camisa branca de alfaiataria. Essa é uma ideia legal também, viu, gente? Olha, pega a camisa, botou ela até o colarinho, toda fechadinha, com a manga da camisa por baixo da jaqueta jeans pra fora, tá? E aí, joga uma jaquetinha que não precisa ser do mesmo comprimento da camisa que você tá usando, tá? Pode ser mais curta, sem problemas nenhum. Até gosto mais do jeito que ela tá usando aí, tá maravilhoso. Olha se não é uma inspiração pra gente usar essa semana. Vamos usar. Vamos pensando nos looks que a gente já vai começar a sair daqui a pouco, né? Pelo menos aqui na minha cidade, gente, eles decretaram que o comércio pode abrir a partir de segunda-feira que vem. Então, aos pouquinhos a gente vai voltando, né? Vamos ver o que vai dar. Disso aí. Todo mundo com muita cautela, né? Sempre, mas a gente precisa voltar. As jaquetas jeans bordadas. A Aninha ama uma jaqueta customizada, não é? Oi, gente, eu tenho uma jaqueta que eu devia ter colocado ela hoje. Depois eu vou mostrar pra vocês. É uma jaqueta jeans também, que eu tenho maior, do jeito que eu falei. E ela é toda bordada nas costas, com pérola. É maravilhosa. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto, Aninha. Pode usar. Viu? Também é um detalhe que faz toda a diferença. Fica super bonito. A Vera Rios. É isso? Marina, a minha jaqueta é bem sequinha, mas o modelo é igual a um blazer. Ah, eu sei. Eu sei. Como se fosse uma modelagem, assim, que bem acinturada, né? Abre, chega a abrir um pouquinho aqui embaixo, imitando o corte do blazer mesmo, né? Pode usar. Lindo. Eu já vi algumas jaquetas assim. Ficam super bonitos. Como se fosse um casaquetozinho, né? Pode usar, viu, Vera? Fica lindo. É, Ana Maria. Eu vi o dia que a gente foi fazer consultoria, né? E você me mostrou o seu guarda-roupas de jaqueta jeans. Pelo menos umas 20 tinha, né? Que eu consegui contar. Ana Maria. Mas é isso aí, gente. Quando a gente gosta, gosto é gosto, né? Tem que se jogar. Tá certo. É isso aí. É, Fernanda, é a minha da LeBlog. É a jaqueta bordada da LeBlog. É isso mesmo. Bom, meninas. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado das inspirações com jaqueta jeans. Então, quem tem aí no seu guarda-roupas, tá na hora de começar a elaborar uns looks, uns looks, né, mais diferentes, mais legais, com bastante acessório, lenço, né? Brinco, cabelo preso. E aí, subir um pouquinho a golinha dela. Vamos usar de umas maneiras, assim, mais descontraídas e mais despretensiosas. Amanhã eu vou falar com vocês também sobre estilo clássico amanhã. Tá bem legal também, viu? Nesse mesmo bate-horário, às 7 horas da noite, eu vou ficar esperando vocês por aqui. É... É verdade, Cláudia. Não dá tempo de responder tudo, mas eu vou fazer o possível. Quem eu não consigo responder ao vivo aqui, depois a gente tá gravando as lives e tá postando no IGTV, tá? Algumas delas. Então, eu vou pegando os comentários e vou tentando responder em forma de vídeo mesmo pra vocês. É ótimo, porque aí a gente tem assunto pros próximos. Tá bom? Do jeito que eu pedi pra vocês. Muito obrigada, gente, mais uma vez pela presença de todas vocês aqui. Amanhã estarei novamente e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até amanhã.